Para de tirar fotos assim, porque a partir de agora com a ferramenta que eu vou te mostrar, você vai ter fotos profissionais. Vai no Google e digita Fair AI, entra no primeiro link, faz login com a sua conta do Google, carrega a imagem que você quer, automaticamente a ferramenta vai retirar o fundo da sua imagem. Basta escolher o pronto que você vai querer, vou colocar esse e apertar gerar. E pronto, aqui está a sua imagem profissional e de ótima qualidade. E o melhor de tudo é que essa ferramenta vai deixar você criar 30 imagens por mês de graça. Agora basta você deixar o seu like e compartilhar com o amigo.